Olá, esse é o podcast Música para Morrer de Amor, inspirado pelo filme de mesmo nome que, se você ainda não viu, corre pra ver. Aqui as coisas funcionam assim, duas pessoas muito interessantes sentam pra conversar sobre as cinco músicas que marcaram sua vida. Mas não qualquer música, tem que ser daquele tipo intenso, rasgado, de cortar os pulsos, como dizem, ou simplesmente, pra morrer de amor. No episódio de hoje, Caio Horovics, ator, um dos protagonistas do filme Música para Morrer de Amor, conversa com Maurício Pereira, músico, compositor e cantor. Música para Morrer de Amor, quando vocês falaram que a gente ia conversar sobre isso, tanto dá pra você morrer de amor a favor, quanto contra, né? Pois é, pois é. Quanto dá pra você cortar os pulsos, quanto você ir parar o Monte Olimpo, né? Pois é, pois é. E tem obras geniais que conseguem fazer os dois ao mesmo tempo, né? Verdade, verdade, verdade. Isso é uma maestria, assim, eu tentei, foi muito difícil selecionar cinco. Posso confessar que, assim, eu, essa última semana, selecionei umas cento e cinco, assim, foi realmente difícil. Eu fiquei retorcendo pra conseguir fechar em cinco. E, assim, tá justo, tá justo, mas, assim, sabe? Aquele sentimento de falar, putz, essa podia ter entrado, putz, essa podia ter entrado. Mas eu tô com um single aqui que eu falo, não, essas aqui, porque marcaram muito minha vida, além de terem marcado momentos específicos da minha vida, eu tentei fazer uma lista de cinco músicas para Morrer de Amor, que eu me recordo de momentos da minha vida em que eu tava escutando muito elas, e, ao mesmo tempo, músicas que também definam, em alguma medida, os períodos pelos quais eu passei nas minhas histórias de amor também, às vezes breves, às vezes muito mais intensas, e, enfim, acho que eu, quer começar ou eu começo falando uma? Não, deixa eu dar um pitaco nisso. Eu pensei, engraçado, né, essa coisa da gente ser letrista, o cara que escreve, tem músicas que me fizeram morrer de amor e outras que me fizeram viver de amor. Mas, como eu sou músico e compositor, tem algumas que me fizeram morrer de amor pelo compositor que fez ela, que eu falo, cara, como o cara transformou um sentimento numa canção dessas, né, e coisas que eu conheci até depois, tipo, é engraçado isso, eu tô há muito tempo com a mesma pessoa, filhos, e a gente tenta continuar morrendo de amor, tenta continuar morrendo de amor, é uma peleja, é possível. Às vezes a gente vive, às vezes a gente morre, né? Então, ao longo dos anos, tem músicas que vêm da lembrança dos encontros, desencontros, com ela, minha mulher, com outras coisas que aconteceram, mas tem coisas que acontecem que me chamam a atenção como, em termos absolutos, uma canção que vem e parece uma tocha, até em inglês eles chamam essas músicas de dor de corno, eles chamam de torch songs, canções de tocha, é. Mas, enfim, começa você, vai, vamos ver. Ah, mas eu vou falar uma aqui, eu vou começar dizendo assim, antes de mais nada, eu queria dizer que eu sou muito seu fã, e assim, muito mesmo, e que inclusive eu escuto, porque eu moro do lado de uma escola que chama Escola Viva, inclusive estudei lá durante a minha vida inteira, e aí tô aqui na casa dos meus pais, onde eu vivi a minha vida inteira, e é um prédio do lado da Escola Viva, e aqui eu escuto você cantando as marchinhas de carnaval, porque todo carnaval você toca na Escola Viva, e aí eu te escuto. E outras coisas, eu faço bailes de carnaval pra crianças e velhos, né, então às vezes em escola, às vezes no Sesc, e ali, deixa eu ver se tem alguma canção pra morrer de amor naquelas marchinhas antigas, né, não sei, eu vou pensar. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu pensei em sim, fala. Eu consegui, eu consegui te acompanhar em shows que você nem mesmo sabia que você, que o público ali das janelas dos prédios estavam te escutando, e eu era um desse público, antes de quarentena eu fui um público de janela de prédio, assim, muito ferrenho um dos seus marchinhas. É, porque na quarentena teve, né? Na quarentena teve. Mas eu vou começar então com uma, e com uma que também é da tua família, inclusive, é do teu filho, Tim Bernardes, que assim, é um disco que pra mim, esse álbum, a música é, a música faz parte do álbum Recomeçar, e chama Calma, a música se chama Calma. Como é que é, canta o comecinho dela, nossa, eu ouvi... A música começa... Calma, 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 meu amor Estou aqui sem destino E aí, enfim, e aí vai, e tem frases lindíssimas, como A gente se melhorou, pra quê pôr tudo a perder, deixa eu deitar com você, só durmo até de manhã, só durmo até amanhã, e hoje eu guardei tudo de bom entre nós, pra gente não se esquecer. Enfim, assim como você, seu filho tá seguindo o caminho aí, realmente é um... Esse álbum, Maurício, eu acho uma das grandes obras-primas, assim, recentes, é um álbum de fossa, então eu escutei num período da minha vida que eu tinha acabado de terminar um relacionamento, muito intenso também, uma pessoa que eu amava demais, 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 e foi recente, inclusive, esse término, e eu lembro de escutar o Recomeçar, se eu pudesse elencar um álbum, um único álbum pra Morrer de Amor seria o Recomeçar, hoje seria o Recomeçar, e eu lembro de escutar o disco inteiro, assim, mas especificamente a música Calma, andando pela Paulista, assim, de noite, sozinho, e no metrô, chorando no metrô, assim, às seis da tarde, aquele horário de pico, e eu ali chorando, ouvindo a música. O bom de São Paulo é que a gente pode chorar no horário de pico que ninguém dá conta da gente, né? Ninguém tá nem aí. O lugar mais tranquilo pra você ser solitário, fazer tudo que você bem entende, é o metrô no horário de pico, né? Pode escutar, chorar... É isso, é isso. Entrar em êxtase. Eu fiz muito isso ano passado, principalmente com essa música, e... Ah, é isso, o álbum Recomeçar me toca de um jeito muito, muito, muito profundo, é um álbum muito delicado, eu acho que o Tim realmente conseguiu ali um negócio que acho que poucos conseguem. O Martim é um letrista meio assombroso. Você pensa... Imagina que tem três jeitos de ouvir uma música do Tim, né? Como ouvinte, quando eu consigo, como compositor, aí eu fico analisando, e como pai do cara. Pois é. Como pai do cara, eu fico preocupado, porque eu fico pensando, meu, esse cara tá sofrendo assim, porque o Martim, quase eu diria, ele é quase uma Marília Mendonça do Indy, né? É, exatamente. Porque ele tem uma coisa... Eu gosto muito da Marília Mendonça, e eu acho que tanto a Marília Mendonça quanto o Martim, eles têm uma coisa de traduzir o sentimento reto. Então é como se fosse assim, vamos dizer. Quando a gente é compositor, você tem o sentimento, ele sai de você, vai para o céu, ele vira espírito, você puxa ele de volta e você transforma ele em poesia, né? Caras como o Tim e a Marília Mendonça, eles golfam reto. Antes de ir para o céu, antes de sublimar, eles botam uma parada emocional na frente, né? Então são músicas que arrepiam, né? O Tim tem algumas, é engraçado porque eu sou pai dele, eu fico meio sem jeito, às vezes parecem músicas que eu sou o cara mais novo, ele é o cara mais velho, né? E esse recomeçar é realmente um disco de fim e recomeço, eu acho que é um bom disco para amarrar um bode e curar um bode, né? É, é um disco muito lindo porque ele faz, inclusive no disco tem uma música, né? Histórias de Cinema, assim, o Tim compõe o álbum, não sei, para mim parece que é de fato isso, ele compõe um álbum como um filme, né? Assim, como um que tem começo, que tem meio, que tem fim e é um álbum que é isso, você tem que escutar uma música atrás da outra, assim, porque tudo faz mais sentido quando você escuta primeiro a abertura, depois a próxima música e assim por diante. Então, escutar Calma, por exemplo, que é uma música que está lá mais para o final do disco, depois de escutar, sei lá, Não e Ela, que são outras duas músicas também. Nossa, Não é infernal. É infernal. Eu fazia um show com ele chamado Pererim e Pereirão, quando ele ainda não era o Pereirão, quando eu era o Pereirão, né? E a gente cantava essa música e era impressionante a reação da plateia, era um silêncio quando ela acabava, porque as pessoas tomam um coice no coração, né? Sim. Bem escolhida, cara. Eu quase pensei numa música do Tim, mas eu pensei, ah, muita puxação de saco eu botar meu filho na parada. Mas tem uma que ele canta assim, eu vou ter saudade de você. É uma coisa reta também, do cara dizer, você está na cama, você está sozinho, você pensa assim, cara, se eu te perder eu vou ter saudade de você. É isso que eu digo que é uma coisa reta, que nem a Marília Mendonça faz. Eu acho que você faz muito isso também. Enfim, eu vou chegar lá, eu vou chegar em você, assim, no final. Vou chegar em você. Cuidado com isso. Então, peraí, deixa eu rebater. Manda, manda. Eu pensei num tango. Uma época eu fui tocar na Argentina, conheci os músicos argentinos e troquei muito com eles. E conheci alguma coisa de tango, tem muito tango, que nem aqui tem muito samba, lá tem muito tango, né? E o tango é uma coisa derramada. E eu conheci uma canção chamada Trenças. Trenças quer dizer tranças. E o cara conta assim, eu ouvi com o Roberto Gojenetti, se for pintar uma playlist dessa conversa, Gojenetti é um grande cantor de tango, né? E a história é assim, que o cara canta Trenças, seda dulce de tus trenças. Trenças que me ataram en el jugo de tu amor. Jugo casi blando de tu risa y de tu voz. A seda dulce das tranças que dão pra ele um êxtase e amarram ele. Ele quer ir embora, ele tá preso nas tranças, enforcado nas tranças da amada perdida. Que imagem, que imagem. Meu, olha, letras de tango, eu sei que é das artes cênicas, cada letra é um filme. É um filme pra morrer de amor, cara. A dramaturgia, dá pra escrever um filme com cada letra de tango, né? E uma coisa que, enfim, tem na música, mas que tem muito em teatro, né? Que é, tem os grandes cantores de tango, e o tango já é uma música dramática, né? E eu sempre fico pensando, pô, mas um cantor de tango, ele podia ser dirigido por um diretor de teatro ou cinema, porque, às vezes, uma letra que já tem drama, você bota mais drama da interpretação, fica até ácido, né? Esse Goianetti, ele é um cara que eu acho que ele tem o tom entre ser muito quente e ser distante, né? Um cara, Roberto Goianetti, um cantor que eu conhecia. Pô, que bom. Vou ouvir na playlist que vai surgir desse papo. Dica de um mano argentino. Certamente ouvirei. Pô, que coisa boa. É, tango é aquela coisa. Inclusive, tem o tango no filme, no Música Pra Morrer de Amor também. E lá da peça do Música Pra Cortar os Pusos, a personagem, o Ricardo, fala que ele dançava tango na sala sozinho. E, enfim, realmente, tango é pra se morrer de amor mesmo, né? Completamente. Só não diria que é pra chafurdar. Aí deixa eu rebater com mais uma, aí depois você rebate com mais outra. Só não diria que é pra chafurdar, porque pra chafurdar, gloriosamente, claro, a gente tem algumas canções do Nelson Cavaquinho, né? Ah, sim. Eu gravei uma vez uma capela que chama Notícia. É mais ou menos assim. Já sei a notícia que vens me trazer, os teus olhos só faltam dizer, o melhor é eu me convencer. Eu gravei até onde eu pude guardar, o cigarro descende meu quarto, é marca que for, mas compensa a verdade, não deves negar. Amigo como eu, jamais me importarás, só desejo que vivas em paz. Sacou, né? O que que o... O que que o... É um cara mais novo, um cara mais velho, desculpa, meu, levei tua mulher embora. Foi sem querer, porque a gente é amigo. E aí o mais velho fala, vingança, meu amigo, eu não quero vingança. Os meus cabelos brancos me obrigam a respeitar uma criança. Nelson Cavaquinho é uma música... Que lindo, que lindo. É uma conversa entre um cara mais novo, um cara mais velho. Nelson Cavaquinho é um grande, né? E você vê, ela não é nem pra morrer, nem pra viver de amor. Ela tem outra coisa que tem no amor, que são as disputas, né? É o ódio estar no amor também. Meu, como? Como isso aconteceu? Já que você tá chafurdando, eu vou mudar uma aqui. Vou improvisar aqui, porque eu tinha feito a minha lista, mas eu falei, meu, tá faltando uma sofrência aqui também. Pô, você sabe o que você começou a falar? Eu já tô pensando em outras coisas. É, então, eu tô tentando... Vou improvisar também. Tem uma, assim, que eu acho uma música também de rasgar o coração, que é muito triste. Que é uma música do Cartola, que é Acontece. Que é uma música em que ele diz, basicamente, pra ela que não ama mais ela. É uma música lindíssima, mas é uma música muito triste. Porque ele diz, mais ou menos... Ele diz, acontece que eu já não sei mais amar. Vai sorrir, vai chorar, vai sofrer. E você não merece, mas isso acontece. Esquece, esquece nosso amor. Vê se esquece. Acontece que meu coração ficou frio. E nosso ninho de amor está vazio. E assim vai. Essa é doida, é impressionante. É impressionante porque o Cartola também tem essa capacidade de dizer de uma maneira... Bom, esse é um dos que transforma tudo em poesia. E dá poesia de um jeito muito sublime e muito também direto. Realmente é muito impressionante o que esse cara fez. E essa música é isso. Eu poderia ter escolhido outras dele também, porque eu sou muito fã de Cartola. O Cartola marcou um período também da minha vida muito... Ainda era pequeno e eu descobri Cartola com uns 10 anos de idade. Uns 10, 11 anos. Eu ouvia lá na minha... Não sei se o cálculo está certo, mas na minha quinta série eu já ficava ouvindo Cartola. Ouvindo o mundo é um rio, chorando. Ainda cedo, amor, mal começaste. A conhecer a vida Já no fim A hora de partida Sem saber ver O rumo Irá chovar Eu fui essa criança E uma das músicas era... Que signo é que você gosta de sofrer assim? Não que eu acredite em signo, mas... Eu sou aquariano. Aquariano? É, um pouco surpreendedor. Mas eu sou... Dizem que a Vênus importa muito, né? Minha Vênus é em peixes. Então eu acho que eu tenho um negócio de sofrência, de apego ali, que está nessa Vênus em peixes. Não sei, quem estiver ouvindo aí o podcast e quiser mandar pra gente depois as suas interpretações sobre os signos, também pode ajudar. É, porque eu acho que tem signos que ajudam você a morrer de amor, né? E tem signos que matam você de amor, né? São capazes de matar você. Inclusive, signos com quem você se relaciona, né? Isso é bem importante também. Verdade, verdade. Mas enfim, essa é uma das músicas que eu digo assim, puta merda, essa realmente é uma música muito triste, porque é isso. Ele está dizendo pra ela que não consegue mais, porque simplesmente acontece. O amor dele acabou e não tem jeito. E é assim, vamos seguir essa vida. O Cartola é tão refinado que ele consegue dizer um negócio que é o tipo de coisa, vamos dizer que você pega um telefone, eu vou falar como alguém da minha idade, né? Antigamente você pegava um telefone, não uma rede social. Falava, putz, sabe o que aconteceu? E o Cartola consegue dizer, olha, isso acontece. Porque a maioria dos homens que dizer, homens não, vai, a maioria dos X que dizer para os Y, isso acontece. Vai tomar um questionamento, vai rolar uma DR, aquela DR final, aquela DR Armageddon, sabe? Pois é, pois é. Mas se você diz nesse grau de poesia aí... Ele consegue, né? É, ele consegue. É uma navalha, pode crer, pode crer. Mas ele vem com o pé na porta e assim, vem com a poesia e o pé na porta junto, é um negócio impressionante mesmo. E aí, já que você falou duas, eu vou para a outra aqui. Eu vou para... Deixa eu ver. Ah, isso aí, eu vou mudar um pouco. Vou, vou, vou... É sofrência também. E assim, é uma sofrência de outro nível. É um cara que chama Jeff Buckley. Não sei se você conhece o Jeff Buckley. Eu conheço alguma coisa pelo Chico, que é meu filho mais novo, que é músico também. Porque tem uns caras que chegam... Eu tenho 60, né? Tem uns caras que chegam na gente que é mais velho por vocês que são mais novos. Sim. Porque eu sou de um tempo que a gente não tinha rede social. Então, tem muito americano, muito europeu, muito africano. N caras, né? Que a gente foi conhecer depois de velho, depois que teve internet. Porque a música era difícil dela chegar aqui nos anos 70, né? A gente era uns contrabandistas e no fim dos anos 60 tinha umas rádios que pediam para as aeromoças trazerem disco importado para tocar, né? Mas me conta mais do Jeff Buckley, que eu conheço o famoso Chico Verdades. O Jeff Buckley tem um negócio que é impressionante, porque o Jeff Buckley é um cara que estourou muito rápido ali nos anos 90 e morreu logo em seguida, depois de lançar o primeiro disco que ele tinha gravado em estúdio, que é o Grace. Ele morreu afogado no Mississippi, no Rio Mississippi, por causa de um barco que passou, pelo visto. Um barco que tinha passado, ele ficou no rastro do barco, ele se afogou e morreu com 30 anos. Um negócio aterrorizante. E quando ele estava já no auge, assim, ele ia ser um grande, grande, grande músico, como ele já era. Ele é filho do Tim Buckley, né? Que é outro grande compositor também. E daí ele escreveu essa música que chama Last Goodbye, O Último Adeus, né? Uau! Que começa, mais ou menos, ele fala This is our last goodbye I hate to feel the love Oh, I hate to see the love between us die But it's over Just hear this and then I'll go Kiss me Please kiss me Kiss me out of desire Blame and not consolation Oh, you know it makes me so angry Cause I know that in time I'll only make you Enfim, ele tá falando com a menina Sobre o término E é um término, né? Assim, é uma música de término E é muito triste, mas ao mesmo tempo Ele é do rock, assim E ele puxa algumas coisas também do metal, enfim Ele herdou também essa Ali, junto com essas bandas Radiohead, assim O Nirvana, essas bandas também dos anos 90 Que vão fazer esse rock também mais melódico, assim E aí eu acho isso muito bom Porque a música vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo E é muito, muito, muito linda E ele é um desses cantores que canta chorando, sabe? Tipo, isso é uma coisa que eu gosto Não, você me falou Você me falou Essa história Eu tô destruindo a minha lista aqui Tinha um americano Olha só, o cara também morreu com 30 anos Em 1950 Você falou do Mississippi E me lembrou o cara Porque era um cantor da Country Music Cantor e compositor Que era o Hank Williams Hank Williams Hank Williams O Hank Williams Quem ouviu o Hank Williams? O Elvis ouvia o Hank Williams Além dos pretos de blues que ele ouvia O... Ah, me esqueci daquele... Aquele filme que é o... O Joaquim Fênix e a... É a Reese Witherspoon Que é o cara do... Do Falk lá É o... Ai, como você... Eu sou péssimo Eu ouvi tanto a música desse cara Esse cara ouvia o Hank Williams também O Bob Dylan ouvia um pouco de Hank Williams O Hank Williams seria o... Tonic e Tinoco da coisa Ele cantava chorando Enchia a lata Ele morreu numa noite de Ano Novo Em 1950 Com 30 anos No banco de trás De um Cadillac Depois de entornar 16 Bourbons E era um cara Com muita dor de corno No coração E a música dele Que eu me lembrei Tem tudo a ver com Mississipi Eu acho que ele era da Georgia E olha que coisa louca Além dele ser um... Isso é que é louco Da música pop Além do cara ser um sentimento Incandescente Ele era um cara Que tocou muito no rádio E ele tinha um programa de TV Ele tinha um programa de TV Ah, é? Eu não sei como é Que é para a geração de vocês Para a geração da gente lá atrás Que saiu da ditadura E tinha muito esse conflito Entre artistas Conflito na cabeça De algumas tantas pessoas Do artista que vai para o comércio E o artista mais de combate E eu acho que uma coisa Uma coisa não elimina a outra Então um cara Que era do comércio Da indústria da música Como Hank Williams Esse era um cara De músicas de tocha E coisas de dor de corno Infernais Essa chama They will never take your love away from me Eles nunca vão tirar O seu amor de mim Cause she'll walk alone beside me Up the golden stair Oh, they'll never, never Take her love from me What a fool Ele conta assim Uma história que Conheci uma cara Tal Eles tinham a relação deles Ele fez alguma merda E ela foi embora E aí um belo dia Ele vê ao longe Que ela tá casando E ele fala Meu Você pode casar Você pode morrer Você pode Fazer o que você quiser Nada vai tirar O seu amor de mim Nossa, que lindo É muito lindo E ele Meu Deus É que eu não vou lembrar a letra Ah, eu não vou lembrar Assim Eu vou escutar Hank Williams Era um cara que tinha Uma maneira de cantar É uma voz até parecida Com a minha Muito média Uma voz pequena E chorosa E canções de absoluta Dor de corno Acho que Tem uma música dele Que a gente conhece Chama Ronky Tonkin Que é um pouco mais alegre O resto Ronky Tonkin Muita gente gravou O resto O resto Esse cara chorou baldes Acho que ele chorou baldes De Bourbon Porque Pelo visto A lenda é que o cara Enxugava E uma presença Você vê Mississipi Pois é E as coisas que cantam chorando Para mim Realmente É assim Muito marcante Tipo Hank Williams Agora é um dos que eu vou ouvir Certamente O Jardus Macalé É outro que canta chorando O Bola de Neve É outro que canta chorando Bola de Neve E o que você ia falar Alguma do Bola de Neve É que o Bola de Neve Babalu Você quer falar alguma Do Bola de Neve Eu tenho outras aqui Que eu preciso falar Não vamos falar Do Bola de Neve Vamos falar Para o nosso Ghostwriter Para o nosso editor Fantasma Bota alguma Do Bola de Neve É Só menção honrosa Menção honrosa Do Bola de Neve Nossa Esse é um Músico do ano Muito especial O Bola de Neve Que ele canta Vete de mim Eu acho Chorando Chorando Muito impressionante Vives fantasmas Em la noche Detrás dos Vete de mi No te detengas A mirar Las ramas muertas Del rosal Que se marchitam Sin dar flor Mirar El paisaje Del amor Que é la razón Para soñar E amar Yo Que ele ha luchado Contra toda La maldade Tengo las É engraçado A gente estava Eu estava falando De excessos E não excessos E a gente estava De repente A gente estava falando De caras que cantam chorando Então Praticamente Eu retiro Tudo que eu disse Até porque Verdade Cara Tem canções Que você tem que cantar chorando Você é obrigado A cantar chorando É Eu falo isso Porque Mas você tem Alguma tua Que é uma música Que você canta chorando Assim Ou alguma música Você gosta de cantar chorando Assim Que você fala Puta Eu estou no momento Eu realmente O que você lembra Que teve algum momento Da sua vida Que você falou Puta Agora preciso cantar Essa música E essa chorando Mesmo Olha Tem Nesse meu Último disco Que eu fiz Chamada Outono no Sudeste É que eu sou de escorpião Eu não dou bandeira Eu choro pra dentro Sim Mas tem 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 Duas músicas Que eu cantaria chorando É que eu Eu sou Vai Sou brestiano Então eu prefiro Estar distante Deixar O texto se manifestar Bocó eu Podia atuar um pouco Em cima Mas não Eu prefiro deixar Esse problema Com o público Mas é uma música Boa Aliás Esse último disco É muito bom também Realmente É uma música que eu escuto Vira e mexe Tá lá na minha playlist De Sempre durante um ano Eu escuto Eu escuto seus discos Sempre variando Mês a mês Qual que eu vou escutar Ó Muito bom Obrigado 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 Tô puxando o saco não Eu realmente Assim Eu sou seu fã Isso mesmo Agora enfim Você tava falando Bom Depois a gente Quando for a sessão De puxar saco Eu falo sobre o filme E sobre o que eu achei Desse elenco De frente da cena Assim maravilhoso Mas vamos voltar Vamos chorar um pouco Vamos chorar Vamos chorar A que eu cantaria chorando Eu acho que é a mais Tem uma música lá Chamada Uma Pedra Que me deram uma música E eu pus a letra Uma Pedra Tá no meu disco Uma Pedra É Sou só Estou só Fui criada A solta Beira de qualquer caminho O pó Da estrada Minha maquiagem A lua A lua bate em mim Com força Vagarosamente Eu devo brilhar Muito Nessa hora Imagina que alguém Sofre ou sofreu tanto E guarda tanto isso Que não tem como guardar Essa pessoa fica incandescente E uma pedra Ela é tão dura Que é É muito difícil quebrar Uma pedra dura Então vamos dizer que Uma pedra pode sofrer Para sempre E ela pode conter O calor Incandescente A lava Então essa é uma música Que eu poderia cantar chorando É uma música Que quando eu faço No show Eu tenho um pouco Essa coisa De ator Eu não Eu não choro Mas eu Eu entendo a música Como um texto Literário E eu me boto Eu me armo Para cantar ela E essa é uma pedra Ela não tem espaço Para um sorriso Para uma respiração Para Eu trabalho muito Com a iluminação No show Então é uma música Cantada no escuro Sozinho É quase Eu estou destacado Da banda Então eu acho Que uma pedra É uma música É uma música Para morrer de amor Sozinho E quase com Com escárnio Do próprio sofrimento Assim Era uma coisa Bem para dentro Muito linda Então seria essa Pedra Essa imagem da pedra É tanto Que comporta tanto O calor Enfim Pode até ser Incandescente Mas também Uma pedra guarda O calor Se você for no Guardar A dor do mundo Enfim É Nossa Isso é muito lindo Uma pedra Enfim Mas então Eu vou para a minha Deixa eu ver O que eu tenho aqui Na minha cola Estou com uma cola É também estou Do Grace Ah Só para falar Do Last Goodbye Também Do Grace Que é esse disco Se você tiver a oportunidade De escutar esse álbum Eu peço para o Chico O Chico O Chico E o Tini São ouvintes desses caras Impressionante Mas enfim Vou para a próxima Ah Essa aqui Bom Eu tinha que escolher Uma do cara Também Do Caetano Então eu falei Puta Qual que vai ser Eu te ajudo Porque o Caetano Eu acho fundamental E eu escolhi uma Que marcou Esse último período Também da minha vida Agora Recente Que é muito romântico Não tenho nada Com isso Nem vem falar Eu não consigo entender Sua lógica Minha palavra cantada Pode espantar E essa música Para mim Ela tem um negócio Que assim Ela é sobre esse amor É um pouco Coloca o amor E o sagrado No mesmo lugar Sabe Para mim Eu acho muito forte Porque Além dela ser Com esse coro Na versão do Caetano Na versão do Caetano Ser esse coro Magistral E sacro Parece que entrou Numa igreja Dessas Com um coro absurdo Ela também Fala de um amor Que ao mesmo tempo É sagrado Mas é desses Que vem com o pé na porta A música começa Com um tapa na cara Que é Não tenho nada Com isso Nem vem falar Eu não consigo entender Sua lógica Exatamente Engraçado Aí você saca Que a música É do Caetano Veloso Porque é o único Cara que fala De uma paixão E diz para a pessoa Eu não consigo entender Sua lógica Que é Em tese É a coisa Menos paixão Que tem no universo Pois é Pois é Não Essa para mim Realmente Essa é daquelas Que você canta Também com gosto Porque também Na versão do Caetano É uma música Sem instrumento É uma música Só de voz Se eu não me engano Não tem nenhum instrumento Acho que é só voz Eu não estou me lembrando Sabe que eu ouvi Essa música Eu vi o Caetano Cantando ela Em muito show Mas eu gostava Da versão do Roberto Porque era uma versão Mais da indústria musical O Roberto Carlos Tem uma coisa Eu ouvia muito ele Ali na Jovem Guarda Como os caras da minha idade E nos anos 70 Tem grandes canções Ali dele Depois ele ficou Mais meloso Nem sempre eu gostava De tudo Mas o Roberto Carlos Tem uma coisa Que a voz dele Você falou nessa coisa Sagrada A voz do Roberto Às vezes Às vezes não é nem a música Às vezes é o cantor Que te põe no mundo extra Psicoacústica Na tua orelha O cara te tira daqui O Roberto Carlos Tem esse dom De gozado No filme O cara não dá Um disco Do Roberto Carlos Para o outro Falei Esse é o maior cantor Do mundo Exatamente Eu vou agregar Mais Roberto Carlos Então para a nossa História Sabe que música Do Roberto Carlos Que ela tem a ver Com morrer de amor E é assim Ela é uma chamada É um pé na porta Pé no peito De alguém É a sua estupidez É para morrer De ódio No amor Meu bem Meu bem Você tem que acreditar em mim Não se pode destruir assim Um grande amor Não dê ouvidos A maldade alheia E creia Sua estupidez Não lhe deixa ver Que eu te amo O álbum saia Ou saia primeiro Compactos Compactos Tipo Singles Eu acho Que saia primeiro Compacto Com o que eles chamavam De música de trabalho Aí Essa música tocava no rádio Depois tocava outra Mas eu não tenho certeza Não tenho certeza Porque a gente Quando tinha a vitrolinha Tipo Até eu tenho uns 10 12 anos Começo dos anos 70 Só rolava compacto Lá em casa Poucos Aí quando Virou para os anos 70 O meu pai Que gostava muito Ele é vivo ainda Gostava muito de música Ele comprava os discos Então ele comprou Um aparelho de som Um gradiente Bacana Estéreo Porque não tinha isso Tinha umas vitrola Com agulha ruim E aí ele apareceu em casa Com umas coisas diferentes Com o Tim Maia Com o Cat Stevens Que mais que ele trouxe Aí os LPs Aí sim os LPs do Caetano Eu tinha um Eu tinha um compacto Do Caetano Que tinha Sou louco Por ti América E super bacana Mas eu não conhecia O Caetano A gente conhecia Música pela televisão Porque a Jovem Guarda Era no domingo Tinha o programa O Chacrinha Tinha música Tinha os festivais O Caetano Tinha um programa Que era na TV Tupi E tal Então também Muito isso Não rolava LP Eu acho Que eles lançavam O primeiro compacto Com as músicas de trabalho Que nem hoje Lança o EP Ou o single Você vê que o mundo Gira, gira E volta sempre Para o mesmo lugar Mas diz aí Vai para a próxima Eu falei Sua estupidez Roberto Erasmo E você? Bom Eu estou A gente só tem Mais uma Cada uma Mais uma A gente é de humanas Perde a conta fácil Vai rápido Tem que ser seletivo Agora Mas eu vou escolher Uma Essa eu não posso Deixar de fora E é o seguinte É uma música tua Que está no filme Está no filme No Música Para Morrer de Amor Que é uma trovoa É uma música Assim Maurício Que assim Eu confesso Que essa música Vai Tempo vai Tempo vai E essa música Vai atravessando Muitos 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 momentos Da minha vida E assim Cada vez mais presente É uma dessas É uma dessas Músicas Otséia Assim Gigantes Que tipo Tem Frases Assim Impressionantes Do tipo Bom Para quem não escutou Gente Boa Ainda Maurício Pereira Escute Pelo amor de Deus Tem frases Como Graças a Deus Você existe Meu amor é imenso É maior do que penso É denso Espeça a nuvem De incenso De perfume intenso E o simples ato De cheirar Te Me cheira a arte Me leva a marte A qualquer parte A parte Que ativa A química Química Enfim Como que você Como que De onde veio Assim realmente De onde surgiu Essa música Olha Eu acho assim Ela é Ela é Eu acho Ela é uma coisa De muitos anos Sentindo Coisas Guardando Coisas Coisas que tem a ver Com a paixão Coisas que tem a ver Com o amor Que é uma coisa Mais de longo prazo Teoricamente Coisas que tem a ver Com o relacionamento Que é uma coisa Que dá certo E não dá E quando dá certo Tem bons e maus momentos Eu acho que ela tem a ver Com o fato De ser paulistano E eu cresci Num tempo Que eu pensava assim Tudo que é música De carioca É tudo bonito Bossa nova Tudo lindo E a gente Que era de São Paulo Só se dava mal Eu pensava No Adonirã No Ranzolini A gente sempre Entrava pelo cano Os racionais Entravam pelo cano E a gente Em São Paulo Tem uma maneira Mais ácida Mais áspera De se expressar Então parecia Que as músicas Não eram Melodias doces Que faziam você Flutuar Mesmo um cartolo Um Nelson Cavaquinho Levavam pra uma outra esfera E São Paulo Prendia a gente No chão Na calçada Sabe aqueles filmes Em que o cara Tem uma bola de chumbo Amarrada na canela Então Trovoa É como se eu dissesse Sabe um filme Do Wim Wenders Que o anjo Asa sobre Berlim Não sei se você viu esse filme Eu não vi Mas eu já ouvi falar Nesse filme O anjo Fala Foda-se Não quero mais ser anjo Fiquei afim daquela mulher Foda-se Eu quero morrer Sentir dor Eu quero aquela mulher Eu quero essa mulher Assim mesmo O anjo fala A partir do momento Que você não é mais anjo Que você não é mais sublime De repente você está na calçada Você entra na padoca Come um pão Você é Você é Você é um cara escroto Com alguém Você é egoísta E você continua amando a pessoa E a pessoa também não é Uma deusa Então Trovoa São muitos anos De coisas se misturando Na minha cabeça E eu não sei dizer pra você Como é que eu cheguei nela exatamente Mas certamente É uma canção Que eu ia pondo coisa Num texto Pondo coisa Eu ainda cortei muito Ela teria mais O dobro de tamanho E fui editando Editando Agora eu me lembro De Na fase final De ser uma canção Que eu fazia Andando na rua Porque ela não é feita Só da paixão Ou da dor de corno Ou do Ou do dia a dia De uma relação Mas Ela tem angústia dentro também É como se a angústia fosse o orégano Dessa pizza Paulistana Sabe Porque também tem angústia Quando você está Quando você está amando Ou quando você está Lambendo suas feridas Porque não deu certo Ou você está desejando Platonicamente Eu acho que a angústia Ela está no ar E eu acho que o que cola Trovô Talvez seja angústia Eu não tenho muita explicação Eu acho que são versos Que tem a ver comigo Porque eu sou um cara Que expressa muito o cotidiano E eu acho que É a música minha Que as pessoas mais conhecem Talvez porque São Qualquer coisa que está em Trovô Pode acontecer com qualquer pessoa Nada é Do céu Celeste Trovô é um caso especial Não tem muita explicação Você vê que a outra A outra que eu te falei Como uma pedra Ela é bem lírica Poética Você pensa Você podia estar lendo A poesia de um cara Trovô Mas ao mesmo tempo É isso Acho que é uma música É uma música muito Muito imagética Também funciona muito Como um filme Tem muita coisa Que passa ali Como cena mesmo Então O sossegado Ia subir É porque eu confio Em teu carinho Mesmo que ele venha Num tapa E caminho A pé pelas ruas Da Lapa Logo cedo Vapor Acredito Enfim É uma música Que vai Que narra O percurso Por isso que ela é Meio Ulisses Do Joyce De um andarilho Vivendo É uma música Caminhada É uma música Caminhada É uma É uma música Que pra mim Por exemplo Ela Eu tenho uma amiga A Paula Que é uma amiga Parceira De teatro E sempre que a gente Pega o violão Na casa dela Ela tem um violão Que eu deixei No apartamento dela Sempre que a gente Pega A gente toca Trovô E assim Não importa Quem esteja lá Seja uma festa Que está tocando A balada A gente pega O violão Se isola E toca ali Quantos minutos Tem Trovô? Tem uns Quase seis Quase cinco Pra seis É engraçado Porque No começo Eu tinha dificuldade Pra lembrar a letra Mas logo eu entrei E essa música É que nem um percurso Se você perder ela No meio Tanto se você esquecer A letra Quanto se você perder O tom emocional dela Ali em cima do palco Babau Ela não volta mais É Quase que eu diria Pra você Antes de cantar Trovô Sabe aqueles caras Que vão mergulhar No salto ornamental Eles fecham o olho Respiram Entram no Entram no personagem E vão Você tem que ir Porque cada Cada pedaço dela É uma cena É um É um tipo de emoção Diferente Você tem Júbilos Você tem Depressa Você tem vazio E E ela tem tanta imagem Você falou bem Eu nunca quis fazer Clipe dela Porque eu pensei Se eu fizer um clipe De Trovô As pessoas Não vão ter Essa onda De fazer Seu próprio clipe Nessa música É Isso é muito bom Nessa música Porque a gente vai Imaginando junto E eu vou fazendo O percurso junto Com você Na música É uma música Muito linda Maurício Muito, muito, muito Linda mesmo Eu agradeço Bom, um monte de gente Já gravou A Jussara Com Meta Metara A banda mais bonita A Gadu Você viu a versão Do filme Eu acho que vai rolar Essa versão integral Em plataforma De algum jeito Eu vi o Marcos Preto Estava falando alguma coisa Não sei se eu peguei No ar Assim A Gadu Ela tem essa característica De se entregar muito Para a interpretação É até gozado A gente cantar junto Porque eu sou mais Eu sou o tal do Brecht E ela está dentro E o que é mais legal É que além dela cantar Que nem se ela fosse Uma tocha O violão dela É muito especial Porque a Gadu É uma grande instrumentista Então Se vocês tiverem a chance De ouvir essa versão Eu acho que ela vai acabar Rolando na rede social A mão da Gadu É bárbara Aí teve a banda mais bonita Da cidade Teve o Paulo Monarco e Dandara Que são dois caras De teatro Então enfim Tem várias Eu nunca imaginei Mas assim De todas as versões A que eu mais gosto É a tua Sem puxar saco Realmente É a que eu mais gosto E eu pude acompanhar Essa cena Inclusive Que você falou Que vocês gravaram Você e Gadu Porque é uma cena Do Música Para Morrer de Amor Do filme Que Ricardo e Felipe Estão ali Vocês estão na plateia Na plateia E tal E é uma cena Inclusive Que o Felipe Enfim Os dois estão Em um conflito Então torna A música ainda mais Potente ali No momento do filme Mas enfim É uma É uma música Muito especial Inclusive Eu ia até sugerir Eu estou com o violão aqui Será que a gente consegue Tocar um pouco Eu toco um pouco Você canta Mesmo com delay Será que rola? Ó A gente consegue Se bater o acorde E der uma esperadinha Quer tentar? Quero Vou tocar um pouco E aí Você canta um pedaço Dá um respirão Eu tento Depois Depois quem ouvir em casa Vai contar Se isso deu certo ou não Vamos ver Aí depois eles editam também É É a lenda que corre Vou tocar um pouco Minha cabeça trovoa Sob meu peito Eu te trovo E me ajoelho Destino canções Para os teus olhos Vermelhos Flores vermelhas Vênus bônus Tudo que me for possível Ou menos Mais ou menos Entrego, ofereço Referencio A tua beleza Física também Mas não só Graças a Deus Você existe Acho que eu teria um troço Deixa que eu vou sozinho Se você dissesse Que não tem negócio Te ergo com as mãos Sorrio mal Mal sorrio Meus olhos fechados Te acoçam Ó a cena Fora de orbitar Descabelada Diva Subtar Subtar E assim por diante Vamos sair dessa música Porque senão Isso não acaba nunca Vamos Então é minha vez agora Olha Eu tinha aqui uma Como a gente Escangalhou com essas listas Eu tenho uma dúvida Que tem uma Que é mais É mais de solidão E tem uma que é de alegria E são músicas contemporâneas Você quer acabar em qual clima? Num clima de solidão Ou num clima de alegria? Escrila Agora você me pegou completamente Não, vai Foi uma pergunta muito difícil É difícil porque Depois o editor coloca lá Além da que corre Que o editor vai colocar Uma trilha alegre no final Para todo mundo sair De cabeça errada Num deprimido Desse nosso papo Afinal A música é para morrer de amor Mas enfim A gente não quer que você Se morda Não Vamos acabar Vamos acabar para cima Cara Está muito fácil sofrer Está um tempo Está um tempo que é muito Isso que eu achei Interessante do filme A velocidade em que os triângulos Se fazem e desfazem E no fim Tudo tão perto E tão longe Ao mesmo tempo E eu acho que Eu acho que O mundo de hoje É assim A vida é muito veloz A gente se locomove muito É muito fácil Você conhecer e perder alguém Ou aparecer em três pessoas Com a mesma grandeza Na tua frente E isso te atrair É um mundo de muita oferta Assim na música Nos filmes Nas palavras E certamente Nas chances De afeto Então vamos pensar Para cima Vamos pensar No tempo em que Como dizia o Roberto Carlos Numa música Chamada Não quero ver você Tão triste assim Ele falava Olha para o céu Pensa que a felicidade Até existe Então pensando que a felicidade Até existe Tem uma música dos Beatles Que chama Hold Me Tight Deve estar no segundo disco Dos Beatles Hold Me Tight Let Me Be The One Tonight Hold Me Tight Hold Me Tight Tonight Tonight It's Your Noite Tudo vai rolar Meu Essa música é demais Que bom que você escolheu Beatles para terminar Porque assim Vou te contar Meu pai é Beatle Maníaco Meu pai é músico Meu pai é Beatle Maníaco E assim Desde que eu estava Na barriga da minha mãe Eu escutava Enfim Beatles assim Desde que eu nasci Meu pai é desses maníacos Para o Beatles Que botou para a gente Enfim Todos os shows Eu assistia com meses de idade Um ano de idade Dois anos Eu ficava em frente à TV E não era desenho Que eu assistia Eu assistia show dos Beatles E assistia lá Paul, George, John Ringo Tocando sua bateria E eu Enfim Até meu pai Comprou uma bateriazinha Para mim Depois eu ficava Imitando o Ringo E inclusive Eu fiquei em dúvida Se eu selecionava She Loves You Para a lista também Da mesma época Se Bob É do mesmo disco Olha que legal A gente teve uma sincronia Foi o Mississippi E foi o Liverpool Eu acho que é do Beatles for Sale As duas É capaz É capaz Mas enfim Que bom que você escolheu o Beatles Para terminar Que bom É um negócio Eu pensei também Porque Imaginando em música Para morrer de amor Eu vejo um mundo Distópico É um mundo em que Que comporta um filme Como música Para morrer de amor Em que todo mundo se quer E ninguém se consegue Que nem aquela música Da Marília Mendoza Todo mundo Vai se amar Todo mundo Vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo Vai sofrer Nessa bagaça Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo Vai sofrer Essa música da Marília Mendoza Ela é um pouco O enredo do filme Todo mundo se quer Que nem quadrilha Do Drummond Carlos que amava a Ana Que amava Mas eu pensei Que no mundo No mundo tão cheio De desesperança De catástrofe De fascismo De doença De desigualdade Talvez No desespero Talvez você Isso está além Da luta de classe Sabe O cara me abraça Me abraça Isso vale para qualquer Gênero E raça E classe social O cara me abraça Porque essa merda Vai acabar E talvez Essa pequena coisa Importe Então Nesse sentido Uma música tonta Feita o Hold Me Tight Ela acaba sendo sagrada Ela pode ser Na hora que Na hora que tudo acabar Se a gente puder E tiver a sorte De estar abraçado A alguém Não é que vai doer menos Mas E Hold Me Tight É isso Me abraça apertado Tenho desespero No próprio abraço Não só o fato De estar desesperado E precisar do abraço Mas me abraça Desesperadamente Nada como ser paulista O Paul McCartney e John Lennon Fizeram isso Para ninfetas de Liverpool E a gente está aqui Pensando no apocalipse Tudo bem Tudo bem São Paulo é assim Você que é O querido ouvinte De outras partes Do Brasil e do mundo São Paulo é assim Leva a gente a pensar No fim do mundo Direto Total Bom E esse tempo O tempo do fim do mundo É um tempo realmente De abraçar os outros Abraçar quem estiver por perto Apertado E morrer de amor Por quem estiver por perto E por quem não estiver por perto Também Na tela Hold me tight Na tela É um negócio muito louco Também Mas é o fim do mundo Estamos vivendo ele O apocalipse chegou Isso Devagar E num ritmo constante Vamos ver o que acontece Vamos ver Quanto tempo o homo sapiens Resiste A ele mesmo Eu acho que as nossas listas Eu tentei Até improvisei Aqui Mudei algumas coisas Que eu tinha escolhido Porque Eu também A conversa que é boa Ela faz a gente mudar A nossa perspectiva A nossa coisa Que a gente tinha preparado antes Está tudo mudado aqui Mas eu acho que deu pra A gente teve pontos de encontro Muito fortes Achei impressionante Muito bom Achei Eu estou louco pra ouvir Essa playlist Porque a playlist tem Sua rebatida De uma canção Na seguinte Enfim As menções honrosas Espero que o diretor Não fique bravo com a gente Das nossas milhares De menções honrosas Que a gente soltou aqui Entre elas Beatles Marília Mendonça É coberto Quem sabe Ele dá um choro Você pode estar na playlist Isso 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 Enfim Meu Prazer conversar com você Cara Parabéns Amei te ver no filme Amei aquela Aquele time Que está na frente Com você Meu Vocês trouxeram Muita emoção Vocês estão muito A flor da pele ali Está muito bonito Está muito bonito Agradeço Coisa de velho falando E um pouco é Mas tem uma coisa Da juventude Expressando o afeto Que ela é física Ela está na pele Ela está na respiração Está no ritmo E é muito bonito Isso do filme Uma das coisas bonitas Do filme E eu acho que a coisa Uma coisa de velho Do filme Que tem Que parece coisa De filme francês É isso Sabe Julie Jean Sabe Maria Mendonça Putz Está tudo tão perto Está tudo quase Está tudo sei lá E isso eu acho Que é uma coisa Que a gente vai vivendo A vida E algumas certezas Vão indo Para o Belelé Mas é um filme Muito bonito Um belo trabalho Parabéns para você E para os seus manos Bom Obrigado Maurício Estou muito feliz Com esse papo Estou muito feliz De conversar com você De poder dizer Que Trovó Realmente é uma música Que inspirou O filme Minha Vida E é isso aí Eu acho que A gente está juntos No fim do mundo E fico muito feliz Que você esteja também No filme Para quem não viu Ainda que está ouvindo O podcast Veja Música Para Morrer de Amor Isso Filme bonito Bonito E tem Maurício Pereira No elenco Dos nossos artistas musicais Com Maria Gadu Tocando Trovó Tem também Newton Nascimento Tem Fafá de Belém Nossa, é verdade Tim Bernardes Está no filme também Tim Bernardes É o primo do cara Acreditem se quiserem Não é? É o primo do Felipe É o primo da personagem Que eu faço Numa loja de violões A gente está lá E o Tim está tocando Uma palhinha De uma música dele também Tem Clarice Falcão Clarice Falcão Tem César Lacerda César Lacerda A Gal cantando Aquela versão da Gal Ela é de disco Ou ela é? É de disco É de disco Nossa É impressionante É um coice É um momento Em que ela aparece No filme também É muito lindo Muito lindo Cara, foi um prazer Mesmo falar com você Cara Que bom Que bom Que bom Esse foi Música Para Morrer De Amor Um podcast Inspirado pelo filme De mesmo nome Que assim como Essa conversa Trata de sentimentos Pulsantes E da trilha sonora Das nossas vidas Se você não viu Você pode alugar E ver na sua casa Na tela que você preferir A playlist desse episódio Está disponível No nosso perfil Música Para Morrer De Amor No Spotify Assim como Várias outras playlists Para se apaixonar Esse podcast Foi criado por Diana Almeida Henrique Carvalhais Daniel Ribeiro E Rafael Gomes Que também dirige E que sou eu Até a próxima Música 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 Música